Bom dia, minha gente! Graças ao nosso bondoso, eterno e soberano Deus, que nos dá o privilégio de nos acordar e despertar mais uma manhã para contemplar a glória, a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, porque tudo isso aqui é dele, tudo isso aqui foi ele que fez, tudo isso aqui ele nos proporcionou para nós viver. Minha gente, tinha descarregado o telefone naquela hora de manhã, que eu estava lá tomando um cafezinho lá no final da linha. Queria falar para vocês a respeito de fé, que uma coisa inusitária que aconteceu esses dias, o meu cobrador, ele deu bom dia para uma senhora, e a senhora disse, olhou para ele e disse, só se for para ti, eu já me acordo, diz ela, com vários problemas para resolver, com muitas coisas para resolver, muitas contas para pagar, o bom dia só se for para ti, porque para mim não é um bom dia. Logo, na hora que ela falou, eu escutei aquilo ali, quando ela falou aquilo ali, e eu fiquei pensando em uma pessoa que não tem fé, né? Talvez ela pensou assim, tu nem sabe como é que vai ser o meu dia, como é que tu já está me dizendo um bom dia? Na verdade, quando a gente diz um bom dia, nós estamos já ousando em fé, né? Porque nós cremos que nós vamos ter um bom dia. E assim é a fé, gente. A fé a gente não sabe. Entendeu? A fé é assim, nós acordamos crendo que nós vamos ter um bom dia. Mas, na verdade, nós não sabemos os interpéries que vai ter no dia, mas nós ousamos em fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós não chegamos ainda no final do dia, mas nós estamos crendo que nós vamos ter um belo dia. Por isso que nós cumprimentamos vocês com um bom dia. Começa o dia. E já profetizando que terás um bom dia. Só uma breve que veio no meu coração essa palavra. Quem sabe você acordou assim nessa manhã. Cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de situações adversas. Mas eu quero dizer para vocês que não é o fim. Que não é o fim. Recém começou o dia. Recém começou mais uma oportunidade. Todas as manhãs, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu falei para vocês que todas as manhãs é mais uma oportunidade para sonhar, para alcançar, para projetar. Tá bom, minha gente? Agora, gente, espero que tenha ajudado vocês essa palavra, essa breve palavra, porque senão nós vamos a respeito de fé, nós vamos conversando até o dia todo aqui. Se for falar em fé, nós podemos falar do patriarca Abraão, né? Que Deus disse para ele, Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu irei te mostrar ainda. Abraão, sem cogitar, sem reclamar, olha para Sara e diz, Sara, pode arrumar as malas. Mas como assim, Abraão? Nós vamos sem direção? Muito pelo contrário, Sara. Até aqui, nós tínhamos só a fé. Agora nós temos a fé e uma direção para que cumpra a promessa de Deus na nossa vida. Pela fé, Davi derrubou o gigante. Quem diria que um pivete daquele tamanhinho ia derrubar um gigante daquele tamanho, né? Quem diria que cinco pãezinhos e dois peixinhos iriam alimentar uma multidão de cinco mil pessoas? Tudo pela fé. A fé move montanhas. Eu quero dizer para você que tenha fé nesse dia que tu terás um dia abençoado no nome de Jesus. Gente, chega de pregar, né? Chega de pregar. Gente, eu estou indo para casa agora graças ao nosso bom Deus e a minha esposa pediu para eu me passar no mercado ali e pegar umas roscas de polvilho que ela está com desejo. E o desejo da minha esposa é uma ordem. Então eu vou passar ali e daí, gente, eu não sei o que eu vou gravar hoje mas nós vamos gravando o nosso dia, o nosso café, tá bom? E vocês vão contemplando, tá bom, gente? Até mais. E aí, minha gente, cheguei em casa agora E aí, como eu disse para vocês, a minha esposa estava com um desejo. Olha só quem é que está aqui. Não estava não, eu estou, eu ainda não comi. Não comi ainda. E a Kera está fazendo ali, o que ela está fazendo? Nescalzinho para o bebezinho. Nescalzinho, bebinha. Gentânio, eu vou mostrar para vocês agora na rosca aqui, ó. Essa aqui é a famosa rosca de polvilho, ó. Polvil, mãe? Essa aqui é a famosa rosca de polvilho, que a gente gosta aqui, ó. E a Vanessa gosta demais. Olha aí, gente, eu comprei três só para nós. Três dá para nós, né, mãe? Três só? Só para nós tomar um cafezinho. Só para nós tomar um cafezinho aí. As gulhas já arrumaram. E nós gostamos de comer com presunto e queijo. Olha aí as minhas. Minhas minhas estão rindo, ó. Derretidinho. É linda a minha cheira, né? Elas estão sempre se rindo. Sempre se rindo, né? Elas brigam, brigam e depois riem. Mas... É bem isso que acontece com as duas. É, Michel, né, mamãe? A Vanessa já está começando a comer e eu, que um pouco, já vou destruir também. Porque, né, eu também estou grávida. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Peguei, né? Peguei as duas brigando pela rosca, gente. Vocês viram ali? Só Jesus para dar vitória. Então tá, né, gente? Davi! Davi! Oi, filho, olha aqui, ó. Olha pra elas aqui. Mostra que tu ganhou pra elas hoje. De quem tu ganhou? Do carteiro? Eu perdi. Perdeu, Michel? Ele disse que ganhou um presente hoje do carteiro, gente. Filho, você gostou do presente que o pai te deu? Ele disse assim, não, não foi tu que me deu, foi o carteiro. E que o carteiro traz coisas? Ele só entrega, meu filho. A gente paga com o carteiro, entrega. Diga pra elas qual é esse jogo aí, porque você estava tanto esperando, né, filho? Mortal Kombat? Mortal Kombat 9, né? Felizão, gostou, né, filho? Felizão, gostou, né, filho? Felizão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma